E aí a a a a E aí, deixa eu fazer isso aí. É melhor ou não, não é? É melhor ou não, não é? É melhor ou não, não é? É melhor ou não. Ó. Isso. Vou só colocar um papas quidões. Bota bem. Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Por aí. Pode pegar aqui, ó. Quer pegar aqui? Vou pegar aqui, ó. I'm gonna get into the table. e the table. It's over, it's out of the table. And you're gonna get into the table. There is no table. Yes. I'm gonna get into the table. Oh, very much. No table. Oh, no table. Oh, no table. Obrigado.